E agora, nossa última aula de hoje, turminha. Vamos lá para português, página 35. Coloquem a data de hoje, 23 de setembro. E nós temos aí um folheto que o Otávio recebeu em sua casa. Olha só, programa óleo amigo. Óleo usado? Eu reciclo. O que fazer com óleo usado? Trocar quatro por um? Sim, se você troca quatro litros, que são duas garrafas de pet, aquela de refrigerante, de óleo usado, que iriam para o ralo, você vai ganhar 900 ml de óleo limpo. É como se a mamãe fosse no mercado e comprasse um vidro de óleo limpo. Então, esse programa ajuda o meio ambiente. E aonde que troca? Nas escolas municipais. Então, nós temos aqui o símbolo da reciclagem, porque esse óleo vai ser reciclado. Com o óleo dá para a gente fazer o que? Sabão, né? Então, esse óleo vai ser reutilizado de uma outra forma. Ele vai ser transformado, ele vai ser reciclado. Então, você, com base neste folheto, vai responder as questões. De que assunto trata o folheto que o Otávio recebeu? Qual é o nome do programa anunciado no folheto? Você vai voltar no folheto e vai circular. O que faz o óleo usado neste programa? O que se faz com esse óleo que está usado? E qual é a função das escolas municipais nesse programa? Como elas estão participando? Número 5 da página 36. Você acha que esse programa aí de trocar óleo velho por um óleo novo ajuda a reciclar? Ajuda o ambiente? Beneficia o ambiente fazendo essa troca, essa reciclagem do óleo usado? Será que eu tenho 4 litros de óleo em casa? Velho, que eu podia jogar fora e eu guardo e troco e ainda ganho um litro. Ainda vou ajudar a natureza. Você acha que esse programa é legal? Beneficia as pessoas ou não é legal? O que você acha? Depois, o Otávio vai propor para você dois desafios que ele já fez. E agora é a sua vez. Primeiro, você vai circular os adjetivos que aparecem no folheto. Pro, o que é mesmo adjetivo? Ai, esqueci. Calma. Adjetivos são aquelas palavrinhas que caracterizam o ser. Que ser? Qualquer tipo de ser. Se eu pegasse uma caneta. Caneta. O que eu poderia falar da caneta? Caneta fina. Caneta preta. A rosa. Rosa é um substantivo. Rosa cheirosa. Rosa amarela. Então, eu estou dando um adjetivo. Então, vocês vão procurar os adjetivos que aparecem no folheto e vão circular. Já o outro desafio, você vai encontrar palavras que apresentam sons nasais. A gente acabou de corrigir. O exercício das páginas 32 a 34. Falamos dos sons nasais. Então, você vai lá no folheto e vai procurar as palavrinhas com sons nasais. E tem uma dica aí. São quatro palavras que possuem sons nasais. E aí, você vai sublinhar, passar um tracinho embaixo. O exercício número sete, você vai escolher um adjetivo para Aline, um adjetivo para o Elias. E vai escrever aí embaixo um adjetivo para cada um. A gente já sabe que Aline e o Elias também são personagens da Escola Mundo Mágico. Eles são amigos da nossa turminha, né? De vez em quando, eles aparecem. Então, depois que vocês escolherem um adjetivo para cada um, você vai escrever uma frase sobre Aline e uma frase sobre o Elias. E nesta frase que você escrever sobre cada um, tem que aparecer o adjetivo que você escolheu. Depois, o exercício número oito. Forme frases relacionadas, relacionando cada objeto, cada adjetivo. Tô maluca. Relacionando cada adjetivo ao único substantivo com o qual ele concorda. Eu não posso falar Otávio, legais. Não concorda. Otávio, legal. Então, você vai ter que ler. Nós temos aqui os substantivos. Otávio, crianças, Olívia e adultos. E qual é a frase que completa esses substantivos? A frase tem que concordar em gênero e número. Masculino e feminino, singular e plural. Certo? E por fim, a Emília deixou um bilhete para a mãe dela. Só que ela escreveu com tanta pressa, com tanta pressa, que ela se equivocou na escrita de algumas palavras. Então, você vai ler o bilhete que a Emília deixou e vai tentar descobrir. Vai tentar não. Vai descobrir, porque eu sei que você é capaz. Quais foram as palavras que a Emília escreveu errado? Você vai anotar todas as palavrinhas aqui. As palavras que ela escreveu errado. Depois, você vai corrigir essas palavras. O modo correto. E por fim, você vai separar as sílabas da palavrinha correta. Então, olha só. Dona Elvira resolveu alertar a filha com relação aos equívocos cometidos. Emília, então, sempre querendo aprender, resolveu montar uma tabela que ajudaria em seu estudo. Então, aqui, palavras escritas erradas. Você vai corrigir e depois você vai separar. Aí, claro. Agora, copie as palavras escritas indevidamente na primeira coluna. E então, escreva-as corrigindo-as na segunda coluna. E por fim, separe as sílabas. Olha só o que está faltando. E pinte a sílaba que apresenta nasalização. Certo? Então, todas as palavrinhas pro tem sons nasais? Sim. Todas as palavras vão ter sons nasais. Então, você vai pintar aqui na hora de separar. Só a sílaba que possui o som nasal. Certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Um beijo, um cheiro e eu te vejo amanhã. Bye!